A fama de homem santo se espalhou pelo país. O pastor que acalmava rebeliões, expulsava demônios e libertava reféns do tráfico de drogas sob a mira de armas de fogo. Imagens que impressionam, mas para a polícia não passam de uma grande farsa. Todo aquele teatro que era montado, aquilo tudo era uma farsa. Então pessoas que acompanhavam ele nesses atos prestaram depoimento dizendo que tudo era combinado anteriormente. O líder da Igreja Assembleia de Deus dos últimos dias tinha livre acesso a presídios e, segundo os investigadores, mantinha uma relação muito próxima com traficantes de comunidades cariocas. Existem duas visitas comprovadas dele no presídio federal, tendo contato direto com o chefe de uma facção criminosa, seria uma CVP. Há depoimentos de que ele abrigava criminosos dentro da igreja, então as pessoas tinham medo de denunciar. Marcos Pereira teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e foi preso na noite de ontem por agentes da Delegacia de Combate às Drogas. Ele estava na rodovia Presidente Dutra, dentro do carro dele, na companhia de alguns fiéis. O pastor foi denunciado por dois casos de estupro e é alvo de mais quatro inquéritos pelo mesmo crime. Entre as vítimas estariam a ex-mulher dele e uma jovem que teria sido obrigada a ter relações sexuais com o religioso por oito anos. Os abusos começaram quando ela tinha apenas 14 anos de idade. Além dos estupros, Marcos é investigado pela Polícia Civil por associação para o tráfico, envolvimento em pelo menos dois homicídios e lavagem de dinheiro. As denúncias foram feitas pelo coordenador da ONG Afrorreg, José Júnior. Durante as investigações, a polícia descobriu que os estupros aconteciam principalmente dentro da igreja e também no apartamento do pastor. O imóvel, aqui na Avenida Atlântica, de frente para a praia de Copacabana, é avaliado em oito milhões de reais. O local, segundo os investigadores, era usado para a realização de orgias. Ele fazia com que as pessoas se colocassem numa situação, uma situação de elas estarem erradas. Na realidade, quem tinha o problema era as mulheres estarem possuídas, estarem demoniadas, e ele fazia crer com que as pessoas tivessem realmente... A única forma de as pessoas serem libertadas daquele demônio seria tendo relações sexuais com a pessoa santa. O delegado, responsável pelo caso, acredita que mais de 20 pessoas podem ter sido vítimas de abusos sexuais cometidos pelo pastor. 30 pessoas já foram ouvidas na delegacia. Todas confirmam a conduta criminosa de Marcos Pereira. Hoje pela manhã, ele foi transferido para o Complexo Penitenciário de Bangu, na Zona Oeste, e deve ficar em uma cela comum, já que nunca cursou teologia. No Twitter, José Júnior parabenizou a ação da polícia.